Ter irmãos é um ensaio para a vida e é natural que haja altos e baixos. Como é que a gente faz na hora que eles começam a brigar e competem por tudo? Numa relação entre irmãos, tudo pode acontecer. O que seria o ideal mesmo é a meta de que eles se respeitem. Amanhã, no Momento Papo de Mãe.